Eu quero falar com a Jéssica Nascimento, essa situação, essa tragédia, né, no trânsito lá em Ceilândia. Como é que estão aí, então, essas cinco, as quatro crianças, perdão, que continuam hospitalizadas? Minha amiga Jéssica, bom dia mais uma vez. Oi, Rafa, bom dia novamente pra você, bom dia pra quem acompanha novamente o nosso Balanço Geral, que ligou agora. Pois é, Rafa, as quatro crianças continuam internadas no hospital de base, e a quinta já recebeu alta, como a gente vem mostrando aqui na programação da Record TV Brasília. Só que, Rafa, a gente tem uma notícia boa nesta quinta-feira, uma esperança, porque a menininha, que é a Esther Isabelle, ela tem 10 anos, é a única ali das crianças que estava respirando sem os aparelhos, ela falou as primeiras palavras desde o acidente, desde o atropelamento, né, que ocorreu no último domingo. A avó conversou com a nossa equipe, disse que ela falou algumas frases desconexas, estava confusa, mas já está falando que é uma ótima notícia, a família tem muita esperança de que todas se recuperem. Então, com essa evolução, Rafa, já com ela conseguindo falar, a Secretaria de Saúde nos informou que até o final do dia, provavelmente, ela ganha alta da UTI e vai ser transferida para um outro hospital, algum hospital que tenha vaga no leito de enfermaria pediátrica, porque no hospital de base eles não têm esse tipo de atendimento, né, não têm leitos na enfermaria, porque eles só acabam realmente atendendo crianças em estado grave, na emergência, que chegam lá com traumas. Então, a Esther Isabelle, que tem 10 aninhos, provavelmente ganha alta da UTI nesta quinta-feira e vai ser transferida. Uma esperança para toda a família, porque agora ela já na enfermaria, ela já se recupera mais rápido e consegue voltar para casa para fazer companhia com uma outra criança, que também já ganhou alta e se recupera em casa. Rafa, as outras crianças continuam realmente em estado grave, respirando com a ajuda de aparelhos e a gente continua acompanhando, porque o motorista também continua preso, ele que estava bêbado e sequer tinha carteira de habilitação. Rafa.